Vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tchau Tchau Tchau